Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para tirar alguma dúvida ou resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho, dê seu like e divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando, tá? O circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail, circuitativobrasil.com, circuitativobrasil.com. O e-mail está bem aí, na descrição do vídeo. E para você que está procurando VST, ficar caçando pela internet, o PJ abriu um site aí do circuitativo que tem vários, vários VSTs lá para você baixar. Está esperando o quê? Vai lá fazer uma visita, é tudo de graça. Vamos lá, vídeo-aula de hoje. Hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente, tá? Hoje eu estou trazendo aqui um Play, tá? Que ele tem vários temas personalizados. É, para você ouvir música no seu notebook, para você que é DJ reproduzir em festa. Então serve para várias coisas e você vai ter um Play personalizado com a sua cara. Olha que legal! No caso aqui eu estou com um tema um pouco mais retrô, que é um tema de tape, tape deck, tá? Porque tem um equalizador, um amplificadorzinho ali em cima, alguns gráficos, bem bacana. Eu vou passar já já para vocês aqui, como é que funciona, tá? Então esse Play vai estar no site do circuitativo para download, ó, de graça. Você vai baixar o instalador e ao mesmo tempo também vai vir os temas, né? Que são as skins, né? Que o pessoal chama, né? Baseado mais ou menos naquela ideia do antigo Inamp, né? Quem tinha um Inamp aí sabe mais ou menos como funciona. E esse Playzinho, o nome dele é Amp. Ele vai estar lá para download, ó, aqui o nomezinho dele. Ele vai estar lá para download no site do circuitativo. É só você ir lá, baixar e depois tem vários temas, tem mais de 100 temas lá. Você escolhe o tema que você quer usar da sua preferência. Fica a seu critério, beleza? Vamos ver como é que funciona. Geralmente quando você vai baixar, depois que você está lá, deixa eu voltar aqui para o tema padrão. Vamos lá. Quando você está lá, o tema, ele vem assim, tá? Que é o tema padrão. Então, aqui você bota suas músicas para ouvir, para discotecar, o que você faz, né? Com o seu Play, né? Onde é que eu mudo o tema, André? Eu vou ensinar aqui o caminho básico, mas com o tempo você mexendo, você vai pegando a manha do Playzinho aqui, tá? Do Amp, tá? Vamos lá então. Então você clicou aqui em Menu, tem aqui Temas, tá? Você clicou em Temas, vai abrir essa caixa aqui. Você pode ver que eu já tenho alguns aqui, ó, que eu botei, tá? Não botei muitos, tá? Vou passar até alguns aqui para vocês darem uma sacada. Esse do Tape aqui é muito legal, esse cassete 3D. Vou mostrar já, já para vocês, beleza? Quando você baixar lá no site do circuitativo, depois que você instalar, você clica nesse Instalar aqui, ó. Clicou aqui. Você vai procurar a pasta lá, que vai vir uma outra pasta com todos esses skins aqui, ó, que são os temas, ó. Aí você vai escolher qual você quer da sua preferência. Você vai clicando aqui, ele vai aparecendo aqui dentro da caixa, entendeu? Vamos supor que você botou um tema aqui que você não gostou. Você clica aqui com o botão direito e remove. Só isso. Aí você vai, escolhe outro, ou então escolhe todos. Aí você que sabe, seleciona todo mundo e joga de uma vez aqui dentro. Fica ao seu critério. E você vai escolhendo os temas que você achar legal para mudar a cara do seu play. Olha só que bacana, né? De repente numa festa, de repente um aniversário, você tem aquela tela grande. Fica bonito na hora que está tocando a música ali. Você bota a tua playlist para tocar e o play ali rodando com aquela cara bem bacana, bem diferenciada, né? Chama bastante atenção. Por isso que eu vim gravar essa videoaula aqui, porque me perguntaram, né? Se você clicar aqui, ó, obter mais temas, tá? Eu vou clicar aqui para você ver. Você vai ser direcionado para o site, tá? Para o site lá deles, lá. E lá você vai também poder baixar outros plays, outros temas de play, se você quiser, tá bom? Mas no caso aqui, eu já vou deixar para download muitos temas e aí você já vai ter uma ruma de tema para poder explorar. Se de repente você quiser um outro específico, é só clicar aqui, ó, obter mais temas e ir lá para o site. Tranquilo? Deu para entender, né? Então tá. Então o padrão veio assim, né? Então eu vou mudar meu padrão aqui. Vou começar por esse tape aqui que é muito interessante, tá, cara? Eu vou começar por esse aqui, bem legal, ó. Ok. Ele já mudou aqui, vou fechar aqui. Você vê que ele é um 3D, né? Olha só que bacana, né, cara? Ele é um 3D, né? Aí você tem alguns controles aqui e quando você quiser mudar de novo, é só você clicar em cima da imagem com o botão direito e vir aqui, ó, temas. Você pode voltar para o padrão ou você pode modificar para outro tema, entendeu? Então, bem bacana. Vamos botar para rolar aqui para você ver como é que funciona. O engraçado é que esse 3D, ele vai enchendo o outro lado da fita aqui, como se a música estivesse tocando e acabando e depois volta ao normal de novo. É bem interessante. Vai ficando mais vazio aqui e enche mais o outro lado. É como se fosse um play real mesmo, tá? É bem interessante isso aqui. Vou soltar um pouquinho a música aqui só para vocês darem uma sacada. Vamos lá. Deu para perceber aqui, ó, que você vê que encheu, né? Aí vai ficando mais vazio aqui e enchendo aqui. Vamos voltar lá para o padrão, ó, tá? Vamos escolher um outro tema, tá? Vocês podem escolher direto lá também, tá? É porque eu estou voltando aqui para vocês conseguirem ver, né? Eu vou botar um outro tema qualquer aqui. Deixa eu escolher um tema aqui. Vou escolher esse aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos abrir esse aqui, ó. Ó. Já é diferente, entendeu? Já tem aquela cara de fita, mas um pouco mais moderno, meio ali final de 80 para 90, né? Bacana, né? Vamos soltar aqui também. Vamos ver? Legal, né? Bem legal isso aqui, hein, cara? Vamos mudar para outro aqui. Eu vou mudar direto por aqui, tá? Para não perder tempo. Vamos botar esse aqui, tá? Esse aqui já é um outro, tá? Mas com uma cara diferente. Vamos lá, então. Vamos soltar esse aqui. Vamos lá. Vamos mudar para outro aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. O Akai. Esse Akai Black aqui eu ainda não botei. Deixa eu botar ele aqui. Esse aqui, no caso, ele é um rolo tape, né? Olha só como é que é bem bacana. E vem legal que a playlist, ela vem como se tivesse sido escrita num caderno à mão, ó. Vamos soltar aqui para ouvir. É interessante, cara, porque fica um visual bem descontraído. Tranquilo? Um abraço. Eu sou o André PJ Produtor Musical. Tô sempre aqui. Divulguem um canal para o seu amigo. Para você que chegou agora, se inscreva no canal. E a promoção tá aí. Mixagem, masterização. É só falar com o Brody aqui. Olá, você! Já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar. Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção. É só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo. Vai lá, não perca tempo.